E o assunto violência doméstica continua aqui no MG Record, na área rural da cidade de Água Boa, no Vale do Rio Doce. A polícia militar prendeu um homem que teria cometido maus tratos contra os pais. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, de 50 anos, não queria que os idosos recebessem visitas. Junto com o agressor, a PM apreendeu uma garruxa. O homem foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil. As vítimas que eram maltratadas e agredidas foram encaminhadas para os cuidados de outros parentes.